Música Foi um bobeiro de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Um gole de goiá que aquele dó que eu senti Foi um boboiro de avião Danejo, Danejo, Danejo. Foi o medo de avião, eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita E a aeroforça sexy fica mais bonita Foi o medo de avião, eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque me trouxe a one of your hand Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque me trouxe a one of your hand Aquele toque me trouxe a one of your hand Eu adoro essa lista Obrigado Obrigado